Foi gravada, foram pequenos errinhos de execução e também não foi uma série assim muito, muito forte em termos de dificuldade. Então, vamos ver aí, vamos aguardar agora o Ninguim para ver como é que vai sair a dupla. Vem para o primeiro salto. É um bom salto ali, a gente vê que ele conseguiu chegar bem no centro do colchão, as piruetas, ele teve uma boa postura no ar. Vamos ver novamente a entrada lateral, ele tem um afastamento de pernas grande logo na entrada e na aterrissagem ele tem ali um passo largo. Mas os dois conseguiram realizar a sua apresentação sem nenhuma falha grave, então acredito que estejam aí brigando ainda pela classificação. Participou das argolas, nas paralelas e agora nos saltos, mais um vai fazer Marcel Nguim, vice-campeão olímpico no individual geral e nas paralelas. Muita concentração aí para o segundo salto. E a reversão duplo mortal para frente, quase a liga, ele sofre uma cada, mas conseguiu dar um passo para trás, segurar.